Olá, donos de restaurantes! O Halloween está chegando e é a hora perfeita para transformar seu estabelecimento em um verdadeiro cenário de terror e diversão. Invista em uma decoração temática para criar uma atmosfera envolvente. Abóboras, teias de aranhas, fantasmas e luzes coloridas podem fazer toda a diferença. Que tal surpreender seus clientes com menus especiais, combos e promoções temáticas? Apresentamos 3 sugestões de ações com nomes temáticos para assustar e conquistar os clientes. Combo Noite Assombrada, faça um combo de hambúrguer e bebida. Clientes do Deliver ganham um cupom de desconto de 10% usando a palavra Noite Assombrada. Promoção Banquete das Bruxas, grupos de 4 ou mais pessoas ganham uma sobremesa extra. Promoção Festa dos Monstros, crianças fantasiadas ganham um milkshake grátis. Não perca essa oportunidade de atrair mais clientes e aumentar suas vendas. E para facilitar ainda mais o seu atendimento, conheça, anota aí, uma solução completa para automatizar o atendimento do seu restaurante, permitindo que você foque no que realmente importa, encantar seus clientes. E para facilitar ainda mais o seu atendimento do seu atendimento do seu atendimento do seu atendimento do seu atendimento. E para facilitar ainda mais o seu atendimento do seu atendimento do seu atendimento,